Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Leo E galera, estamos começando mais um vídeo aqui pra vocês Muito top esse vídeo Que eu tenho que mostrar uma coisinha que eu ganhei pra vocês Já faz um bom tempo, mas Eu esqueci de mostrar pra vocês Pra quem não sabe, obviamente eu já passei De 100 mil inscritos no canal, finalmente Aleluia, demorou muito, mas Chegamos! E é o seguinte, eu recebi um prêmio do Youtube Eu acho que vocês já sabem por causa do título aí Mas eu acho que eu não vou colocar esse título, vocês não vão ver Mas enfim galera, estou loiro Menino loiro, porque eu participei De uma trollada, que tá aí no canal do Italac E eu postei, não mentira, eu não postei esse vídeo não Ele postou lá no canal dele Então se você não viu esse vídeo, vai lá no canal Do Italac, comenta, compartilha pra girar O que vocês acharam lá do vídeo E do que ele fez aqui no meu cabelito Beleza? Então é o seguinte galera Eu ganhei um prêmio do Youtube E eu acho que quase todo mundo Na verdade todo mundo deve saber qual é o primeiro Prêmio que você ganha ao atingir 100 mil inscritos, certo? Seguinte, eu vou pegar aqui o meu presente Que eu ganhei do Youtube e vou mostrar pra vocês O que que vem nele Tipo, tem muitos vídeos no Youtube assim Mas eu vou mostrar do meu jeito Beleza galera? Eu espero que vocês gostem Deixa o dedo no like, comenta, compartilha muito esse vídeo Por favor galera, porque esses vídeos dão um trabalho Pra editar, pra postar pra vocês Beleza? Então ajudem aí bastante o canal Isso daí vai ajudar muito a gente crescer novas metas Entre outras coisas Beleza? Deixem aí nos comentários também O que vocês querem, tipo nos vídeos seguintes aí Que eu posso postar pra vocês bonitinho e da hora Tranquilos? Então vamos lá Que eu vou pegar aqui a caixa e logo menos eu volto com vocês Pera, é o seguinte Peguei aqui a caixa do Youtube Já faz um tempo que eu peguei ela Então ela tá um pouquinho suja Tem que passar um paninho Mas quando você, tipo, ganha Essa caixa aqui do Youtube Ela vem toda reforçada Vem... Vem de longe galera Vem de longe Eu lembro que quando eu ganhei essa placa Aqui, o que que aconteceu? É... Ele tava nos Estados Unidos Dos Estados Unidos ele foi pra China Da China, ele foi pra... Pra Coreia Da Coreia Ele voltou pros Estados Unidos Eu não entendi o porquê Mas enfim E depois ele veio pro Brasil De... Do Brasil Ele chegou Foi pro interior E depois ele veio pra São Paulo Que é onde que eu moro Então, tipo, ele deu mó rolê violento Então, tipo, dava pra você rastrear Que o Youtube ele manda um... Um código pra você poder rastrear a sua placa Até chegar em você Então, tipo, quando chegou ele veio todo embalado Tudo empacotado Veio muito protegido E... Quando você, tipo, abre assim E embalagem você já vê Isso aqui, mano Você já... Caraca, borracha Enfim Quando chegou, meu Eu não acreditei, galera Eu não acreditei que tinha chegado A placa minha do Youtube É... Não esperava que eu cheguei tão rápido assim É... Com o canal Mesmo agora Tá bem fraco Mas... Eu não esperava chegar nessa meta tão cedo Eu ia... Aqui ia demorar uns 4, 5 anos Ou mais Mas chegou bem rápido Em 2 anos de canal Chegou a belezinha Beleza? Então aqui Eu vou pegar a câmera E vou mostrar pra vocês É... De um outro ângulo Pra vocês conseguirem ver um pouquinho melhor Seguinte, galera Aqui Quando você pega Obviamente É... Aqui, galera Então eu vou abrir A caixa Ela não é difícil de abrir Mas tipo Ela não deixa Tipo O ar entrar Entendeu? Então tipo Tem que fazer uma leve pressãozinha Então quando você chega aqui Você já abre E você recebe Essa carta aqui do Youtube Então Aqui ele fala Você acaba de realizar um Facebook Os criadores do conteúdo Do Youtube Já conseguiram A incrível marca De 100 mil inscritos No seu canal Sabemos que os números Do Youtube Costumam crescer bastante Mas esperamos que você Não perca a realidade Do trailer desse marca De 6 dígitos Então tipo Aqui É uma carta Que o próprio Youtube Manda pra nós Obviamente tipo É... Todo mundo que recebe É um... Um prêmio do Youtube Recebe uma carta Também Então De prima Vem essa carta aqui Pra você ler Que tá aqui com A Susan Que é a... A CEO do Youtube Que é a diretora geral Presidente Do Youtube Que ela manda Essa carta aqui Pra todo mundo Que recebe A placa do Youtube Beleza? Então aí aqui Tem uma espuma Que também É bem protegida Tá? É... Ela é bem tranquila E aqui embaixo Tem a placa Então quando você Abre Cadê minha placa? Cadê minha placa? Cadê minha placa? Tem umas coisas Do BGS aqui galera É... Brincadeira galera Brincadeiras à parte Esse daqui ó galera Só pra mudar um pouco O assunto Esse aqui Foi a minha BGS Foi minha segunda BGS Eu fui VIP Ahn... Pelo Controle 2 Que é a minha... Da minha Network Que eu trabalho Que é a Broadband Então Aqui eu tinha deixado Minhas recordações E aqui tem Um negócio do Xbox Que eu fui lá No stand deles também E do Controle 2 Beleza? Então Tipo eu tinha deixado Aqui mesmo Porque minha placa Ela fica na parede Mas eu tirei ela E aqui Está a Beuleuzura A Beuleuzura Ahn... Aqui galera Como que funciona? É... Aqui você pode escolher Quando você faz O pedido da placa Você pode escolher O nome que você quer Que venha na sua placa Obviamente Eu poderia colocar O meu nome Tipo Leonardo Azevedo Mas só que tipo Aí você fala Ah vai lá no Leonardo Azevedo Aí tipo É um canal Que tem um inscrito Então eu preferi Colocar o nome do canal Logicamente Ahn... Pra galera pesquisar Quando viesse aqui em casa Falar Caramba mano Você tem uma placa do YouTube Sim Eu posso falar Que eu tenho Uma placa do YouTube Galera Ahn... É muito foda É muito foda É... Ela também vem Super protegida Porque... Meu Não é qualquer um Que tem uma placa do YouTube Velho Então... Ahn... Você pode escolher O nome antes de você Fazer o pedido E antes Vinha um... A foto do seu canal Então quando Eu peguei Essa placa Eu já não tinha mais Essa opção E agora mudou Outra placa Do YouTube Quem sabe Com o canal secundário Que eu tô enrolando Pra criar Eu não pego Essa placa nova Né? Quando a gente Atingir a essa meta Que eu conto muito com vocês Então galera Basicamente é isso Essa aqui É a placa do YouTube Que a gente recebe E... Vocês Basicamente Pra quem tem canal aí Um dia Possa tornar Esse sonho Realidade também Beleza? Então tipo Eu fico muito feliz De ter essa placa Porque não é qualquer pessoa Que consegue ter Uma placa do YouTube É... Eu sei que é muito difícil Conquistar essas coisas Mas eu acho Que se você se desempenhar Conseguir Ralar bastante Você consegue Atingir as suas Metas Beleza? Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Tá? É... Deixa o dedo no like Comenta Compartilha pra geral Se você for novo no canal Não se esquece De se inscrever aí Pra gente atingir novas metas E eu espero que vocês Continuem Apoiando o canal Beleza? Por favor galera Não se desinscreve no canal Se caso tipo Você não tá Inscrito no canal É... Tá inscrito no canal E não tá recebendo notificação Que tá acontecendo muito O que que vocês fazem? Se desinscreve Inscreve de novo Beleza? Porque tá saindo um vídeo Quase todo dia Eu vou tentar Postar todo dia Mas... Não vou prometer nada Mas eu quero postar Pelo menos um vídeo Todo dia Pra vocês Beleza? Então um forte abraço Valeu Falou E é nóis Fui... Fui...